Asi, santo gozo, eu vendi ó Jesus, pois eu creio tua morte sobre a cruz O Senhor está confiando em seu mundo comigo e doando aleluia só meu Deus O Senhor está confiando em seu mundo comigo e doando aleluia só meu Deus O Senhor está confiando em seu mundo comigo e doando aleluia só meu Deus O Senhor está confiando em seu mundo comigo e doando aleluia só meu Deus O Senhor está confiando em seu mundo 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 Aleluia só meu Deus Legenda Adriana Zanotto